Até o dia 7 de abril, Forças Armadas de diversos países integrantes das Nações Unidas participam de um grande treinamento para operações de paz. Com um histórico de mais de 70 anos presente em missões de paz, o Brasil é o representante da América Latina entre as cinco bases físicas da simulação conduzida pela Suécia. Como seria o trabalho das Forças Armadas numa operação de paz num país arrasado por crises econômico-financeiras, com terrorismo, milícias, grupos rebeldes e corredores humanitários? Para simular essa situação, militares brasileiros se uniram a mais de 40 países no exercício para operações de paz Viking 22. A simulação é conduzida pelo Ministério da Defesa da Suécia, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a participação de mais de 40 nações. O exercício está sendo realizado em cinco países. Além do Brasil, participam também Suécia, Bulgária, Filândia e Catar. A equipe brasileira, que representa a América Latina, conta com o apoio de militares do Chile, Equador, México, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai e Guatemala. Nós agregamos diversos conhecimentos, ensinamentos que só engrandecem a operacionalidade das nossas tropas. Também participam das atividades policiais militares e 40 civis da ONU e da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz. O exercício é feito a cada quatro anos e utiliza uma plataforma única de computadores interconectados. A operação deste ano é a maior já feita, com cerca de 1.800 pessoas, 180 só do Brasil. O Brasil tem tradição em missão de paz. As Forças Armadas Brasileiras têm se destacado ao longo de mais de 70 anos de experiências de sucesso e podem contribuir com boas práticas e ensinamentos. E por falar em operações de paz, o Brasil liderou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti entre 2004 e 2017, quando foram empregados 37 mil militares brasileiros. As Forças Armadas Brasileiras